Braço eu tenho dois, coração é só um, né? O papel não batia de nenhum, mas braço, essas paradas, talvez, se pegasse eu batia. Estava ganhando 6x0, tomei a arma lá com o Boador. E aí esticou o meu braço, deu umas estalas. E aí eu não consegui fazer a minha final. E acabou que esse foi o resultado aí de hoje. Pra fazer eu bater, tem que botar um pouquinho mais aí. E aí Os braços eu tenho dois, coração é só um, né? Eu tava pensando que, pô, que Deus tava me abençoando. Eu tava lutando muito bem, o absoluto. Eu sabia que Deus não ia me desamparar. O que eu quero é só Deus que me dá força pra fazer tudo que eu faço, pra treinar, pra poder fazer qualquer coisa só nele. E hoje Deus provou que o coração é forte mesmo. Fala rapaziada, João Venance aqui. Sou lá de Jandira. Jandira! Na categoria eu acabei perdendo nas vantagens. 4x2 nas vantagens. E aí eu fui pro absoluto depois, né? Fiquei em terceiro na categoria. Fui pro absoluto e... No absoluto eu fiz três guerras. Aí na terceira luta eu tava ganhando 6x0. Tomei a arma lá com voador. E aí a gente tipo, o meu braço. Deu umas tal. E aí eu não consegui fazer a minha final. E acabou que esse foi o resultado aí de hoje. E esse aqui era o presente do Dia dos Pais, né? Mas que era pra trazer duas douradas. Mas infelizmente não deu. Mas é isso aí. Acabei servido. Fiquei muito feliz com o absoluto. Pra caralho, meu. Meu pai ele sonha mais que eu, né? Entre aspas, né? Ele me apoia desde sempre, desde sempre. Desde que eu me entendo por gente. Me apoia em todas as competições. No início ele que pagava tudo e tal. Corria atrás das coisas pra mim. Mesmo a gente não tendo... A gente, pô... A gente não sendo tipo, ah... Não tendo tanta condição assim e tal. Meu pai sempre pagou tudo pra mim. Sempre fez o impossível possível pra me lutar. Pra mim dar meu melhor. Sempre me enxuvou. Puxou de orelha quando precisava. Meu pai nunca me obrigou a fazer nada, né? Nunca me obrigou a treinar. Sempre deixou de uma forma leve. E eu acho que isso que fez eu amar tanta parada. E é isso que eu... Eu tava até... Aproveitando isso aqui. Eu tava escutando um pai falando ali na... Tipo, falando um bolão pro filho que tal. Que ele tinha que estudar e fazer as coisas. E eu falei, pá... Pô, eu tenho que lutar muito bem mesmo. Porque meu pai é... Meu pai ele... É diferente de tudo. Nunca... Quando minha mãe me cobra pras coisas. Ele pega e fala que... Não... O moleque tem que treinar. Não sei o que. Se eu vendo o pai do moleque tipo... Falando um bolão pra ele. Eu fiquei muito... Muito sentido. Isso também me deu bastante força pra lutar absoluto. É, mano. Hoje não deu, rapaziada. Tem dia que é noite. Não tem o que fazer. Eu vou entrar. É aí. Eu vou entrar... Eu vou entrar para ir o fim, eu vou entrar até amanhã. Música 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 Música